Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o maior tritão que existe em Portugal pode ser encontrado nesta área protegida? O tritão ibérico é um anfíbio que só existe na Península Ibérica e é o maior tritão que existe em Portugal. A este tritão também chamam de tritão de ventre laranja, por ter o ventre de cor laranja vivo, que contrasta com o corpo acastanhado, com pintas pretas. Uma característica comum a todas as espécies de tritão é de gostarem de viver dentro de água doce, quando estão em época de reprodução. Fora desta época, é possível encontrar este tritão em prados, bosques e zonas agrícolas. E tu, já viste um tritão de ventre laranja?